Morra! Filho da... Não! No céu tem pão! Bom pessoal, agora que a gente matou o Malekite, ao invés de explorar a lenda, o capital, a gente voltou aqui para essa área subterrânea, onde tem aquele farm. Eu farmei um passarinho só para completar aqui o suficiente para a gente subir de nível mais uma vez. Então eu vou colocar Fortitude, a gente upou pouco Fortitude. Não é todo level de Fortitude que sobe tudo então, basicamente. Porque às vezes quando você sobe Fortitude, sobe a sua resistência ígnea, relâmpago, sagrado ali também. Mas beleza. De qualquer forma tem que subir um pouco. Para a gente conseguir equipar a armadura toda, porque está complicado. Deixa eu ver se eu já consigo equipar mais alguma coisa aqui. Não consigo ainda. Tem que ser só essas duas partes aí que a gente está por enquanto. Então vamos começar a exploração aqui. Vou ignorar muito desses mortos-vivos. Por motivos óbvios. Eles são fracos. São fracos. E... Dá para a gente evitar a maioria. Aparentemente eles explodem. E se suicidam. Ó, tem um lugar aqui para cair. Não sei se vai para algum lugar. Não sei se eu me arrisco caindo daqui. Tirei o arco. Tirei o arco. Olha essa gosmona aqui. Ó, tem uma área para cá. Um monte de cara. Adorando alguma coisa ali. Sabe, sei lá o que. Eu não estou vendo uma árvore aqui. Chave de espada de pedra. Mais um monte de cara adorando alguma coisa ali. Rosa de sangue. Quase que eu caio. Essa área com a força que eu estou agora. Provavelmente ela vai ser... Tranquilo. Deu. Acho. Runa do Lorde. Essas runas do Lorde são muito boas. Que aumenta bastante mesmo. Duplicar as cinzas daqui. Oh, mano. De novo você? Você? Esse cara deve ser imortal, né? Não é possível. Esse cara de novo, mano. Você não cansa? Eita, tem uma invocação aqui, mano. Calma aí. Eu vou descansar aqui. E vou invocar esse inimigo aqui. Vou invadir esse mundo aqui. Bom, então, pessoal. Esse é o caminho que a gente fez aqui para chegar até o local onde está o varrer da máscara branca. Aqui, logo ao lado também, você pode vir aqui para o ponto central do mausoléu da dinastia. Que é essa graça. Chegando aqui vai ter o sinal. Vamos ativar o sinal dele e invadir o mundo dele. É um escuridão enorme aqui. Olha quem está aqui. É um escuridão enorme ao meu Kannada, enquanto você será criado em uma noiva de mim. Eu fiz uma errada. O cara é brabo, mano. Subestimei, velho. É um escuridão enorme ao meu Kannada, enquanto você será criado em uma noiva da dinastia. Eu tenho um painso, pela perda de meu ser. Gigi Varré! Boa luta, boa luta, como diz o Tática 10. Varré da máscara branca. Derrotado e a gente volta aí para o nosso mundo. Pegando a máscara dele, né? Bom, então basicamente a gente vem aqui para o local da estrada do Penhasco para chegar no palácio. Que é o local do farm. Mata o passarinho que está ali. Opa! Deixa eu trocar aqui. Colocar o atalho do meu cavalo. E a gente vai lá. Enfrentar ele. O Varré agora. Novamente. Opa! 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 Morre filho de uma mãe Morre Carniça Face branca de Vahe Vestes de médico de guerra, leves Luvas de cirurgião de guerra, calça de cirurgião de guerra Face branca de Vahe Máscara branca manchada de sangue e levemente sorridente Usada pelos cirurgiões de guerra que eram efetivamente assassinos de misericórdia Maldição do Lorde do Sangue revigora o usuário quando ocorre sangramento Ó, ela protege contra o sangramento também Aumenta o poder de ataque quando há perda de sangue por perto Caraca, interessante hein? Bom, vamos enfrentar a 12ª casa dos Cavaleiros do Zodíaco Lembra quando a gente estava na Cidade Eterna e via aquela casa lá de cima? Pois é, a 12ª casa A primeira era de touros lá do Cavaleiro do Crisol E a 12ª é essa daqui Ainda bem, vamos lá! Ainda bem, vamos lá! Eu também tô sentindo uma treta, cara Ainda bem, vamos lá! Ainda bem, vamos lá! Você deve estar em seguida por um tempo Ainda bem, vamos lá! Ainda bem, vamos lá! E lá vamos nós! Ainda bem, vamos lá! A primeira morte já foi, hein? A gente fez um renascimento E eu estou atualmente com 46 de vitalidade 58 de fortitude 55 de força, 19 de destreza E é isso! E é isso, basicamente! Aumentamos bastante a nossa robustez também! E estamos com a espada grande de qualidade! Upada no mais 25! Basicamente é isso! Basicamente é isso! Agora a gente vai no MOG e tentar tancá-lo! Depois eu vou testar a outra cinza lá que ele falou que aumenta dano também! E é isso! E é isso! Está arrancando um pouco ainda, mas... Caralho, velho! Como assim, mano? Eu renasci lá na Renala Nossa build está com 46 de vitalidade 12 de mente 46 de fortitude 55 de força 26 de destreza E é isso! Eu não mexi em nada de inteligência, fé e arcano A gente vai no esgoto agora A gente veio para além do capital das cinzas Aqui tem um ponto Para entrar no esgoto Que basicamente eu tentei e caí Mas... A gente vai tentar aqui Até a gente conseguir, ó... Basicamente tem que... Acho que tem que... Vou tentar pular para lá, ó... Opa! Vou tentar pulando aqui para ver... Aí, agora deu bom... Agora vamos para o lado de cá... Agora é a engenharia da coisa, ó... Olha a engenharia do negócio, mano... Vai aqui com o maior calma do mundo... E pronto, caiu... Medalhão de ambar carmesim mais dois... Olha que maravilha... Que maravilha de item que a gente conseguiu sem querer querendo... Tá aí... Bom demais... Já vamos equipar esse danado aqui... Para aumentar nossa vital... Nosso vital... Vamos aumentar também... Vamos colocar o selo da ferida de Radagon... Vamos colocar... Aumento dos ataques carregados... E por hora é isto... Tem um cara ali... Que não parece nem um pouco agradável lá embaixo, pessoal... Deixa eu ver se a gente consegue pular aqui para o lado, ó... Campos subterrâneos... De reclusão... Agora a gente precisa achar uma... Uma graça aqui embaixo... O mais breve possível... Parece que tem uma porta aqui... Quem sabe a gente não encontra... Cuidado... Oh... Não... Aquele cara ali não está nem um pouco me cheirando agradável... Olha o tamanho do cidadão, mano... Acho que eu vou é tentar cair aqui, mano... E pegar ele no stealth... Olha o tamanho das criaturas que tem aqui... Meu amigo... Se correr o bicho pega... Se ficar o bicho come... Sejam bem-vindos ao esgoto de Lendl... Se vier os dois de uma vez... Aí você sabe... Que vai ser uma beleza... E o cara está vindo, mano... Olha o que... Vai dar muito bom isso aqui, viu... Ele não me viu ainda... Que? Tirei nada, mano... Hum... Hum... Que cara forte do caramba... Agora... Agora eu tremei a base, viu... Se esse cara está assim... Lascou... Que cara... Esper Se você equiparam Businesses... Um... Então mas... Um... Um Então uma vez... Um... 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 Filho de uma mãe O certo era eu ter esquivado Fui tentar dar um ataque A porta não abre Bom, onde tem esses gordos aqui Tem essa porta Ah, essa porta abre Essa porta abre Eu confundi ela com a outra que não abria Então aqui a gente Sai de um novo caminho Tem um lugar pra cair aqui Aparentemente, ó Calma aí Aí, garoto A arma é tão grande, mano Que não mato, cara Ó Chegamos em um novo local no esgoto Opa Esse lugar tá parecido com o outro que a gente já veio Só que parece ser do outro lado Ó Vamos colocar uma pedrinha aqui Sapinhos, sapinhos Sapinhos do bem Confia 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 nos sapinhos do bem Mais uma porta aqui Pra abrir Não abre desse lado Gordão ali Espero que ele não tenha amigos Por perto Ele não nos viu ainda não Tentar pegar ele Criança Criança Agouro Criança Agouro Ouço passos Carne seca Centopeia Usa PF pra liberar aparições que perseguem os inimigos Boneca Boneca de um bebê nascido de maldição Todos os bebês de Agouro Têm esses chifres removidos O que causa falecimento da maioria Esses ídolos são feitos em memória deles Por favor Não me odeie Ou amaldiçoe Bom, tá aí Local Vamos continuar explorando Tem duas escadas Ó Seria um bom lugar pra uma nova graça Pega venenosa Uma nova porta Olha que lindeza Olha que lindeza Olha que lindeza De atalho Agora tá tranquilo Tá em casa Agora vamos ver Pra que lado a gente vai Tem lugar pra subir Ó Agora a gente coloca uma pedrinha aqui Nesse atalho E Vamos seguindo Aqui pra baixo Ó Local novo Tem um jarro aqui Tem um jarrinho É cilada Vamos atrair o jarrinho primeiro Que é cilada Vai vir os dois Aí é sacanagem Olha o tanto De jarrinho Mano Oi Porte cerimonial Um elevador E uma graça Que delícia Que delícia Nada como uma graça Bom Aqui tem um boss Aparentemente Mog o agouro Calma aí Aqui tem um Aqui tem um Aqui tem um Aqui tem um Vamos lá. Vamos lá. É, não rolou, não rolou, não foi dessa vez. Só isso? Ué, é sério isso? Ué, é infinito isso? Ué, é sério 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 isso? Ué, para mãe! Para! . 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 Outro Venha Venha Não No céu tem pão E morreu Muito cuidado nessa hora Pode vir, pode vir Vem quente Morra Ah, não é possível Morra Morra Comandante Niel Aqui é na raça, mano Aqui é na raça Sem mímico, rapaz Respeite Respeite Aqui é Leps Lord Leps Próximo Lord Pristino Me deu 90 mil Eu acho que eu não tenho o suficiente pra queimar aqui Infelizmente, acho que vai faltar um pouquinho Vai dar, vai dar A conta, hein Caralho, o maluco é bravo Porra Eu acho que vai dar O maluco é a solução